Oh, a mena já tá ré, em 2023 nós jogamos na mídia, oh, fala tu WR, essa porra virou caralho, isso é superação moleque forte, é nóis mesmo, é nóis mesmo, assim ó Nave no pinote, os mena não dá brecha na nave, os mena trajadão de lacoste, quero ver pica, não curta da sorte Na ira do norte ao norte, viaja o começo dessa nova era, JR tá, toma, nave no pinote, os mena não dá brecha na nave, os mena trajadão de lacoste, eu quero ver pica, não curta da sorte Na ira do norte ao norte, viaja o começo dessa nova era, JR tá, nova era, JR tá, é raio doidão, o primeiro é missão, diz, controlado quando escreve um fato, ao lado de tudo que eu vejo hoje em dia O que esgota é sempre pensar, pensar ativado, eu não fecho as portas, o que me conforta, é saber que essa porra nunca gerou medo Aí que eu convidei todo mundo pra balar nesse enredo, calma aí que ainda é cedo, 16 anos que eu trago a essência do que tô vivendo Sempre sem medo, que me põe mais medo, esse sentimento que me põe à prova, pega pra capa, certa caminhada, diz que eles percebam Mas pera lá, que tá foda de sonhar pequeno, no mundo onde ninguém confia em ninguém, por mais medo Um monte de pila incerta, no mundo errado, que pode sair? Somos eu nascido do ferro velho, brigando palavras que a terra virou inferno De onde eu vi existe diabo de terno, só que eu me recuso a cair nesse teu erro Atividade que afirma cresce, o vidro manda subir as viaturas, fumando um balão com a minha gloca é sem leme Do lado esquerdo da minha cintura, pente cheio, coração vazio Caindo na realidade, essa porra que é o Brasil, é que dá ponte pra cá, é outra revelação Sem pensar duas vezes na tacada, já puxa o cão Se tu tentar mano, vai tomar tiro, todas essas bitch vai esfregar no bico Todo meus faixa gostar do perigo, vai fuder comigo lá no carro bicho Caiu no quadrado, é alvo de tiro, brota na reta pra ver se eu não aplico Pego de longe, cagando nos becos, quadrado formado eu passei no radinho Tudo dominado, querido de inimigo, que te atravessa se deixa na reta Melhor não tentar, se for deixa uma brecha, ponto 40 de longe que é certo Se tu tentar mano, vai tomar tiro, todas essas bitch vai esfregar no bico Todo meus faixa tá no carro bicho, então nem pense em cair no vacilo Caiu no quadrado, é alvo de tiro, brota na reta pra ver se eu não aplico Pego de longe, cagando nos becos, quadrado formado eu passei no radinho Todo dominado, querido de inimigo